Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, esse é o Nerd Fusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. O vídeo de hoje é muito especial galera, especial porque eu tenho falado com muita gente. Muita gente tá me procurando no Facebook, no Instagram, no Twitter, nos comentários dos vídeos que eu tô fazendo sobre Cobra Kai, me perguntando as teorias, me mandando teorias e eu tenho respondido a 100% das pessoas que entram em contato comigo. Então galera, me segue lá, arroba Nerd Fusão, que eu vou ter o maior prazer de trocar uma ideia com vocês sobre essa série maravilhosa. E a galera tá perguntando, será que Mike Barnes vai aparecer na terceira temporada de Cobra Kai, ou até mesmo numa quarta temporada? E eu fiz algo muito especial, pra trazer algo realmente importante pra vocês, não ficar fazendo teoria maluca, não ficar flodando informações que já estão em outros sites, eu entrei em contato com o ator Sean Cannon, que interpreta o Mike Barnes e ele me respondeu galera. Mandei algumas perguntas pra ele, falando um pouco sobre o personagem e fazendo algumas perguntas, que é o que todos vocês estão perguntando, e o ator hoje me mandou um vídeo respondendo a todas as perguntas, e eu trago pra vocês aqui, em primeira mão, com informações que podem ser bombásticas galera. Vocês conferem tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerd Fusão. Nesse caso, vamos assistir. Antes de começar galera, os recados paroquiais. Assim como eu falei nos outros vídeos galera, 80% das pessoas que estão acompanhando os vídeos sobre Cobra Kai, não são inscritos no canal. Essas pessoas recebem a recomendação dos vídeos pelo YouTube, elas assistem os vídeos e não se inscrevem no canal e não recebem os próximos vídeos. Então galera, por favor, se inscreve aí no canal e já ativa as notificações pra receber sempre em primeira mão as últimas novidades. Nós temos aqui todas as sextas-feiras, uma live chamada Zona de Distorção, que é uma live de uma hora e meia, onde eu me reúno com meus amigos Rafael Monteiro de Castro e Moses Sky, e a gente fala de cultura pop em geral. Essa live acontece todas as sextas-feiras, às 20 horas em ponto. E no sábado, às 15 horas, é uma live especial somente sobre Cobra Kai. Então galera, não percam, se inscreve aí no canal, pra você ficar sendo notificado do que tá acontecendo aqui, que eu sempre vou trazer notícias em primeira mão pra vocês. Mas vamos lá. A primeira pergunta para Sean Cannon, eu falei que o personagem é muito popular aqui no Brasil. Eu falei que em todos os nossos grupos, em todos os comentários dos vídeos, a galera está clamando por Mike Barnes. A galera se identifica muito com o perfil do vilão, que poderia dar muito trabalho nos dias de hoje. Então vamos agora dar as boas-vindas ao nosso amigo Sean Cannon. Na sequência, eu falei pra ele que eu entrei em contato com a produção da série, entrei em contato com membros do elenco, e algumas pessoas me responderam dizendo que não tem muita autorização pra falar sobre a terceira temporada, que não pode dar spoiler, e a gente entende o porquê. Mas eu perguntei pra ele. Mas assim, independente disso, se os produtores deixam em aberto e lhe fazem a proposta pra voltar pra série, você gostaria de voltar a interpretar o personagem Mike Barnes? E vejam a resposta do ator. Então, galera, já está muito claro que ele tem vontade de voltar. Só falta um convite, talvez. Enfim, ele deixou completamente aberto, dizendo que gosta muito da série, e que por ele ele já estava dentro. Foi o que eu entendi. E na sequência, eu perguntei também pra ele. Então tá bom, digamos que você volte. Como você vê Mike Barnes nos dias de hoje? Conta pra nós aqui. E o ator me respondeu. Nessa resposta, ele deu até uma zoada. deu várias alternativas, várias possibilidades do que poderia ter acontecido com o Mike Barnes. Poderia ser militar, poderia ser um oficial, poderia estar preso, ou poderia ser um cara mais tranquilo. Mas e aí, galera, o que será que acontece com o Mike Barnes? Será que alguma dessas alternativas que ele deu aqui é o que realmente pode acontecer com ele no futuro da série? Na sequência, eu comparei o Mike Barnes com o Johnny Lawrence. No primeiro filme, o Johnny Lawrence já era bicampeão do torneio de El Valley. Enquanto o Mike Barnes frustrou o Sensei, frustrou o John Kreese. E aí eu falei pra ele, será que o Mike Barnes é um cara que seguiria rigorosamente os mandamentos do Kreese? Que ele queria talvez se provar que ele seria o número um do Cobra Kai, assim como foi o Johnny Lawrence? O que você tem a falar aí sobre a relação de Mike Barnes com o John Kreese? Logo eu comentei com o Sean que todas as respostas que ele estava me dando estavam me deixando muito animado e que a galera ia pirar. E não tinha como eu não perguntar pra ele. E eu fiz a seguinte pergunta. Meu amigo Sean Cannon, sem enrolação, conta pra nós aí. Você está ou não está no Cobra Kai? O que você pode confirmar sobre a participação de Mike Barnes na série Cobra Kai? Conta aí pra nós. Galera, vocês têm noção do que ele acabou de falar? Ele não confirmou, mas também não negou que está na série ou que vai participar da série. Inclusive, ele disse que não é o fim ainda do Mike Barnes. Que ainda há esperança de vermos o Mike Barnes, galera. Olha só que legal! É o que todo mundo está esperando e provavelmente isso pode acontecer. E não é o rumor, é o ator que está falando pra nós aqui. Ele não negou, galera. Se fosse não, ele ia dizer, não, não estou na série. E não, ele deixou em aberto, galera. Deixou em aberto e ele acredita que não é o fim do personagem. E aí, meus amigos? O que vocês acham dessa bomba que eu larguei pra vocês aqui? E olha só que legal! O cara é tão gente boa que ele está convidando todos vocês, todos os fãs aqui do Nerdfusão, adicionar ele no Twitter, no Instagram e mandar mensagem pra ele que ele vai responder vocês, galera! Mano, e vocês ainda vêm aqui, assiste o vídeo e não se inscreve no canal? Qual é o canal que traz isso aqui pra vocês sobre Cobra Kai? Galera, se inscreve no canal, por favor! Então, agora é a vez de vocês aí, galera. O que vocês acharam das palavras do Sean Cannon? Será que teremos Mike Barnes na terceira temporada? Eu acho que sim! Por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima, pessoal!